O meu passado não existe mais Já deixei tudo pra trás Já deixei tudo pra trás Por tanto tempo eu só quis viver Há tares que eu busquei pra não te entender Mas agora não tenho medo de sonhar Porque eu aprendi Que só com você posso enxergar Que minha vida não acaba por aqui Eu não vejo mais fim Porque sua vida está em mim Eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que nunca me deixou Eu sei por isso eu vou continuar Eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que nunca me deixou Eu sei por isso eu vou continuar Eu não vou mais parar Eu não vou mais parar Mas agora não tenho medo de sonhar Porque eu aprendi Que só com você posso enxergar Que minha vida não acaba por aqui Eu não vejo mais fim Porque sua vida está em mim Porque sua vida está em mim Em mim Eu não vou mais parar Eu não vou mais parar Eu não vou mais parar Obrigado.